Sabor de sal, sabor de pala, é a sua pele, é a sua pele, quando a noite da lata é de rostro, fricando a mim, é a minha pele, é a sua pele, é a sua pele. Simão, legal. Simão, legal. Simão, legal. Simão, legal. Simão, legal. O que é o que é? A Cormous con tutti em cita, c'era perda insieme a cita, tutta colpa de melia. Aerobrande, aerobrande, cavale bag duas para o emSSADE mudampte. Aero Grande, Aero Grande, aero Grande, a Valevane, a Resta de Mudando. Aero Grande, Aero Grande, a Valevane, a Resta de Mudando. Aero Grande, Aero Grande, a Valevane, a Resta de Mudando. Arrivati, arrivati in Corriera, arrivati fino a Sera, non credevamo ai nostri occhi, erano tutti quanti giochi. Aero Grande, Aero Grande, a Valevane, a Resta de Mudando. O Toto, O Toto, o Toto, posso vir tornar em vita O Toto, o Toto, o Toto, o Toto, sono o sangue de levantes Oh, 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 e la strega gli risponde. Oh, 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 e la strega gli risponde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh